A Polícia Ambiental aqui de Teófilo Flotone realizou uma ação no córrego Santo Antônio. É por isso que eu vou conversar com o Tenente Marco Antônio, que vai nos explicar o que ocorreu e qual foi a ação da polícia. A Polícia Militar do Meio Ambiente, ela recebeu uma denúncia de que no córrego Santo Antônio havia alguns indivíduos praticando caça predatória de animais silvestres. Uma equipe do GEPAM, que é o Grupo Especial de Policiamento Ambiental da 15ª Companhia de Meio Ambiente, deslocou para o local realizando um patrulhamento rural na tentativa de localizar esses indivíduos, esses supostos caçadores. Quando na BR-116, na estrada, no entroncamento que dá acesso à comunidade de São Jerônimo, os militares fizeram uma incursão em uma mata ali existente, onde constataram haver alguns locais, alguns pontos de observação para fazer o monitoramento de animais silvestres. Naquele ponto, naquele momento, não havia ninguém. Quando eles retornaram para a estrada, eles depararam com o veículo Volkswagen Gol e realizaram a abordagem desse veículo, bem como de seus ocupantes. Ao realizar buscas no interior do veículo, eles encontraram uma espingarda e uma espingarda de pressão que foi adaptada para receber munição de calibre .22. Também no interior do veículo, estavam insumos para carregar a espingarda polveira que estava com eles, que foi chumbo, pólvora e espoleta. Tinha também facão e alguns pedaços de frutas, servas para animais silvestres. Os indivíduos negaram a todo momento que eram caçadores, mas não condiz com a realidade dos materiais que eles estavam de posse. Foi efetuada a prisão desses indivíduos, a apreensão das armas de fogo e todos conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Teoflotone. Neste caso, eles respondem pelo possível crime ambiental ou pelo poste das armas? Não, eles vão responder pelo poste das armas, porque no momento da abordagem eles não estavam na prática ilegal de caça. E aí E aí E aí